É dos 6 milhões de postos de trabalhos criados pelos pequenos, nos últimos 10 anos, foram 35% que são formados, o que eles estão comentando sobre isso? Então, isso é um... Quer dizer, ao longo da última década, em particular, em 2007, 2008 em ano, o Brasil implementou uma política bastante moderna, bastante inovadora, de promoção da formalização dos microempreendedores. E isso levou a uma formalização sem precedentes dos microempreendimentos no Brasil. Isso aparece nessa estatística. Os microempreendedores não só contribuíram com os 6 milhões dos 15 milhões de postos de trabalho gerados no Brasil, mas, além disso, 95% desses 6 milhões que eles contribuíram são formais. Outro dado é que os pequenos empreendedores se desrescobem com 40% das postos de trabalho. Eles elevam o brasileiro ao seu trabalho maior. A gente, quer dizer, o que todo mundo que tem se debruçado sobre classe média e a nova classe média tem encontrado é que o avanço dessa nova classe média, como o ministro colocou hoje, vem do trabalho. E a contribuição dos microempreendedores brasileiros sempre foi na área de geração de trabalho e renda. E o que esses números mostram é isso. Os pequenos empreendedores, os pequenos empreendimentos brasileiros, ocupam uma força de trabalho do tamanho da força de trabalho alemã. E geram o volume de remunerações que é maior do que o PIB do Chile. Então, basicamente, é uma força de trabalho alemã com o PIB chileno. Nessa nova classe média, são quantos brasileiros? A nova classe média, como um todo, são mais de 100 milhões de brasileiros. São 52% com a população de quase 200 milhões. Então, nós já estamos acima de 100 milhões. Se a classe média brasileira fosse um país, já seria o 12º maior país do mundo, logo depois do México. Agora, nessa relação de empreendedorismo classe média, quais são as iniciativas que o governo federal tem para essa tabulação? O grande avanço do empreendedorismo no Brasil, como o ministro colocou, Nós estamos passando de ser um país onde muitos empreendedores eram empreendedores como uma estratégia de sobrevivência para um país onde as pessoas são empreendedores como uma estratégia de vida. Então, essa transição que nós estamos fazendo vai precisar de um comum de políticas de apoio. Uma delas é toda essa política de redução da burocracia e facilitação do empreendedor. Mas, basicamente, nós temos que trabalhar em quatro frentes. Uma é aproveitar os talentos brasileiros. Então, nós temos que divulgar empreendedorismo nas escolas, em todas as idades, e descobrir quem são aqueles que nasceram para ser empreendedores e não usam o empreendedorismo só como uma estratégia de sobrevivência. Em segundo lugar, nós temos que criar condições para aqueles que têm talento e querem ser empreendedores e efetivamente serem, ou seja, desburocratizar, facilitar a abertura das empresas, facilitar o funcionamento dessas empresas. Em terceiro lugar, ter serviços que apoiem o funcionamento dessas empresas. Crédito, qualificação, assistência técnica e, acima de tudo, apoio e comercialização. O que os empreendedores mais querem é melhores condições nos mercados, ou seja, comprar mais barato e poder colocar melhor os produtos do mercado. E, por fim, perceber que, e aí é muito importante a reforma dos micro-seguros, perceber que toda atividade de empreendedorismo é uma atividade de risco. E, portanto, você, seu empreendedor, além de você ter que se preocupar muito com a gestão, você tem que se preocupar muito com a gestão dos riscos. E, portanto, é muito importante que existam micro-seguros adequados aos pequenos e micro-empreendedores brasileiros. E aí nós temos que avançar com a nossa legislação de micro-seguros para que eles tenham acesso a todo tipo de micro-seguro que eles precisam. Obrigada.